Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês baixem esse aplicativo porque é muito topo Tem como você gravar pra editar depois e tem como você já editar Escolher um vídeo e editar, deixa eu ver aqui Só tem vídeo de internet, não é o meu vídeo, tá? Vou escolher esse do Minecraft aqui Do Godzilla Tá, a gente vai aqui, ó, tem como cortar Proporção, copiar Alguma imagem no fundo lá do preto Cor Ah, deixa ali alguma foto ali atrás Pode aumentar a tela Coisa a tela e pronto Agora tem velocidade do vídeo Máximo Lento demais E o normal Vou deixar normal Também tem como girar a tela Aí você aperta ali em cima e o próximo Aí aqui tem Várias coisas Se tua cara estiver no vídeo Colocar Coisa da cara Aqui tem efeito As músicas aqui são meio que legais São músicas de vídeo O vídeo vai ficar muito engraçado Calma aí Bosta Música Beleza, deixa eu ver aqui A gente vai em volume Abaixa um pouco a música Meu Deus Meu Deus Ainda tá muito Ué, é aqui no bosta Ninguém Aí o dropper Aê, o item Beleza Aqui a gente vai colocar A head dele, tá ligado Isso aqui tem que tirar de perto Porque senão a macumba não funciona Entendeu Agora eu vou colocar aqui Agora eu vou colocar aqui O botão Plim E gente Quem aí quer apertar o botão Não, Johnny Não, não Ele tá acabando Ai, ele tá aqui Galera, olha lá O Godzilla Tá Esse vídeo Não sei se é verdade Mas Vamos lá pro vídeo Bom, galera Beleza Eu sou o Lorde Sobrevijo Eu já tô trazendo De um jogo Que não sei nem Eu jogo o jogo E não sei o nome, tá Eu jogo o jogo E eu não sei o nome, tá Não Não é com a internet, tá Tem que dar bem realista Só que não é realista Ah O mundo fica muito alto O mundo fica muito alto Eu não sei se vai ter uma musiquinha no fundo Que nem todos os vídeos Porque eu amei editar os vídeos Só que demora muito, muito tempo pra editar Então Meu Deus Pra vocês Tá Até que A sombra no carro A Excel A Águia É, é um pouco realista Que é um helicóptero De boa 10 mil reais Pra eu andar Meu Deus Ah não, tá que sai Picar na minha cara Que eu não posso Pega no carro Um negócio desse Morri Morri Sai Correndo Esse aqui é meu carrinho, tá É um carro bem legal Eu não tenho games pra trazer Eu trouxe logo desse, né Não tenho nenhum jogo pra trazer E galera Nesse vídeo aqui Eu tô anunciando No final do vídeo E eu acho que você trouxe Eu sei, tá Mas eu acho que você trouxe Tem até avião galera Porque o avião é muito caro É mais barato do que o helicóptero Pra falar a verdade Na verdade é mais caro do que o helicóptero Só que eu quero muito o avião O helicóptero é muito melhor Mas Ah tá bom Vou pegar o helicóptero Talvez quando eu ganhar mais moedas Aí eu pego o avião Eu vou bater no avião Vai 3 2 1 3 1 5 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 6 7 8 8 10 9 10 10 10 10 10 11 11 10 12 13 12 13 14 O que é o helicóptero, mano? O que é o helicóptero? Helicóptero, diz que ele tá caro. Mano, eu tenho que apressar, porque ele tá 20 mil. E ele é... Ele é 40, velho. Tá difícil, mano. Tá muito difícil, meu Deus. Peraí que o volume tá muito alto, não vai dar pra escutar a música no fundo. Ixi, passei até aqui. Nossa! Ah, precisamos de um barco, né? Tipo, o horário de lugares ali. Tem como ir pra lá? Será que tem? Eu não sei, mano. Vou tentar. Não é que não tem? Puts, filho, mano. Tem nem como virar a tela, meu Deus. Vira a tela, mano. Deixa eu ver mais aqui. Por pouco, por pouco, por muito pouco. Tá, vamos agora mais rápido. Eu preciso ir pra aqueles outros locais. Ah, não vai dar. Não vai dar. Vai, vai, vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Mano. Não. Não, eu gastei 300 moedas. Valeu a pena. Diz que valeu a pena, pessoal. Mano, eu vim... Eu vim não sei pra onde, cara. Acho que não é bem esse, velho. Eu tenho que dar o nome pra essa ilha. Eu não, você. Parabéns. Eu não vou passar mais rápido com isso. Vai. Eu preciso ir, eu não vou... Ah, consegui. Uh, brincadeira. Peraí, que agora aqui não vai dar bem. Nossa, bugou. Tá, tá. Não. Não, não se pode. Eu aprirei, eu aprirei. Vou pegar a pena. Essa moeda. Não, tá bugou o 300 mil. Calma aí que eu quero essas moedinhas sem cair. Tenho certeza que eu não vou cair. Vamos lá. Tá, vamos ali em cima, né, visitar o lugar. Que eu não sei, não faço a menor ideia de onde veio. Eu sei que é uma cidade ali, ó. Bem pertinho daquela. Nossa, ninguém a moeda. Tá, não preciso pegar a moeda. Preciso pegar a bandeira. Preciso pegar 42 bandeiras. Pra eu, pelo menos, conseguir muita moeda. Eu acho que é isso, né? Se você conhece alguma coisa do jogo, comenta aí, tá. Não precisa comentar, não. Ok, nessa bandeira, já peguei. Pera, bonita aí. Vai, pega pelo menos essa. Boa. Vai pra frente. Eu não tenho mais guincho. Agora deu esse guincho. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Não posso gastar moeda. Ufa. Não. Vai pra frente. Galera, eu confesso que eu também tô muito feliz pra anunciar o coisinho no final do vídeo. E espero que vocês gostem, tá bom? Que eu vou anunciar e tudo mais pra falar. Eu preciso saudar os... Só fica aqui, né? Aqui é um... É muito bom que eu tava no marco. Vamos ver. Não, não sei o que é que é que não é cidade, mas... Tem uma bandeira ali, ó. Ali, três. Vira. É ali. Anjo. É ali, é ali, é ali, é ali. É ali, é ali, é ali. É aqui em cima. Vai. Sai de cá. Vamos pegar aqui na mão, né? Se der, né? Tem. Ai, veja. Não, não ganhou uma moeda, velho. O que é isso? Leite. Eu acho que é isso. Sai. Ai. Ah, olha essa coisinha, velho. Eu vou montar meu nome e eu saio pra lá. Eu peguei nessa coisinha. Olá, Ponte. Tudo mais? Contigo, meu amor? Nossa, meu Deus. Um bom salve especial aí pro Calan. Nossa, pro Gustavo. Meu Deus. O pessoal que assiste aí, assiste lá. Não ganha a ideia, né? Eu esqueci o meu. Amigos. 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 Acabou esse negócio de coisinha. Aí, eu acabei de fazer. Nossa Senhora. Isso é igual. O que é que tem? Me tem. Eu vou ali na... Me tem aqui não. Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando. Vocês estão gostando. Não. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, agora o carro tá sujo. Nossa, agora o carro tá sujo. Agora o carro tá muito sujo. O carro tá muito ruim. Então, o carro tá sujo. E aí, ó. Tô com o carro. O carro tá sujo. E aí, ó. Pimô. Isso é sát. Pimô, pimô, pimô. Pimô, pimô, pimô. Pimô, 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 pimô. Pimô, pimô, pimô. Nossa senhora, pode jogar até aqui Eu vou ocupar um avião O que? Ah, pelo menos eu ganhei moeda fazendo isso? Ai, não Parabéns Mano, eu sou uma anúncia Nossa, coisa saiu Sim, não vai sair não Tenta ir pro lado, não pra cá Tá, o conserto do carro caiu, sai e quebra de novo Não vale a pena o nome não Tá, tem um avião ali Nice É Agora eu tô percebendo que você viu que não tem nenhuma coisa boa Só tô gravando mesmo Tá, vamos sujar nosso carrão aqui Tá, vamos ali lavar o nosso carro Nossa, tem que deixar o caminho? Não tem nada Tá, vamos aqui entrar na água E lavar o nosso... Nossa senhora Coitada árvore Peraí, tem um caminhão Tem um caminhão de brinquedade ali Vou ver um caminhão de brinquedade Nem precisa de mentira O que é isso? Não, eu preciso... Se eu pegar mais cinco Eu... Eu ganho caminhão? Isso? Uou Que bosta Fezes Fezes É, 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 é Que isso, Carlos Não precisa de parar Você nem subir essa coisa Muito fácil Ai, é uma bandeira Parabéns Tem um carro Ah, não, não Nossa senhora Que lindo Tem uma casa Olha aquela torre, velho Parece a nave A nave Da... Da... O mundo é aquele negócio mesmo É NASA Um porto Nossa, vamos pegar o helicóptero Vai ficar muito fecho É um avião, né? Certeza de helicóptero Tá bom Vou pegar essas moedas Vou visitar aqui E... Essa aqui é uma série, tá? Uma seriezinha aqui do game Até a gente... A gente só vai parar ela Quando a gente... Querer parar Se vocês gostarem dessa era Pelo menos, sério Muito muito no carro Ai Para... Ah Nossa, vai pegar fogo Tá pegando fogo Se eu ficar na água Eu vou ser direcionando Rapidamente Pra um lugar Ele ficar totalmente cobrido Aqui Que eu vou ser cuidada Parabéns Ele tá pra fora Esse negócio, meu Deus Eu não tô afundando Verdade Eu sou muito burro Ah não É pra eu ir lá Pra aquele troço ali Meu Deus Eu não vou ter dinheiro Esse carro tá uma merda Pra chegar lá Vai demorar um século, mano Olha os metros desse negócio Esse metro é muito lindo É menino Me diz que é menino Esse tinto Não sei Deixa eu ver Onde é, meu Deus Me pode Ali Tô chegando Ana Catarina Ana Catarina Que meu filho Meu Deus Meu Deus Que tá passando agora Opa Que top Pode ir Tá, vamos aqui Visitar a nossa cidadezinha ali Essa é muito louca No Que danger Que danger Oh meu Deus Tá, vamos lá Vou lá Pra aquela cidade Que hoje Tem muita moeda Tá, é ali O que você acha? Olha, eu tava ali Naquela montanha Vou lá É lá Ou não É lá mesmo Sim Tá vendo Lá Era lá que eu tava De uma casa Ela meio que ficou de emprego Eu acho Que que é isso, mano Moeda de 10 centavos Galera Eu vou lá Naquela casa Eu vou lá De uma saúde Porque a memória De solar É uma merda Eu fiquei chato toda hora Não tem como gravar vídeo De grande Eu vou dar um jeito De gravar um De grande Amanhã Ou mais tarde Amanhã Amanhã Galera Eu sinto muito De farmácia Mas só vai ter vídeo De segunda a sexta No domingo E... Porque eu tenho preguiça De gravar Não, não é preguiça É porque não tem como Gravar todo dia Editar todo dia Mas eu vou tentar Arrumar um jeito De gravar amanhã Vou tentar Sei lá Vou tentar mesmo Editar mais coisas É... Se esforçar mais E onde tá a casa Eu cheguei aqui Pra nada Não Ai, tem que ser Como eu tinha metade O vídeo pode acabar Com o acampamento Se acabar Eu resolvo gravar No final Alguma coisa Cadê a casa Tá, galera Eu não achei a casa Então a gente vai Encerrar nosso vídeo Aqui, tá bom? Vem aqui Nessa posiciona Espero Meu Deus O que tá acontecendo? Nossa Meu Deus O carro escorregou Freia Tá Eu vou estacionar ele aqui Ah, eu amei O que ele se possa ter? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vai ter até a gente Conseguir Entrar algum avião E o helicóptero Se você goste Beijo, tchau E fica com a luz No final Beijo O que eu estou passando aqui Para avisar É para vocês baixarem o resto Que tem mais música A música é muito Muito bonita Muita coisa Só que eu quero falar uma coisa Galera Não tem isso aqui? Isso aqui? Não tem isso aqui? Pois é, galera Eu vou trazer de volta A nossa série Minecraft Sim, eu vou fazer Desse jogo aqui Of T-Horad E do Minecraft Mano Eu fiquei pensando Se eu gravo ou não gravo Série de Minecraft Mas sim Vai ter Que está ali na tela Leia aí que você vai ver Vai ter série Mano Eu vou amar Mano Vai ter série Minecraft Cara Minecraft Mano Eu vou amar Vou amar gravar É sobrevivência É tentando zerar É fazendo um monte de coisa Vai ter mod Tá Vai ter mod de fruta Tá Fruta Sabor de fruta Eu vou amar gravar Esse vídeo Pra vocês Vídeo não Série E talvez possa ter Todo dia na segunda Não Segunda vai ter Carro Terça Minecraft Quarta carro de novo Quinta Minecraft E sexta carro de novo Três dias de carro E dois dias de Minecraft Sim Eu não vou usar Que nem antes E abaixa Isso aqui Que eu vou editar Meu vídeo daqui a pouco Mano Eu estou muito feliz Desculpa Por a minha voz Estar assim Estou meio estranho Pois é galera Beijo grande Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E Olha 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 Vai no nome do vídeo Clica no nome Tu vai ver uma coisa estranha Tá Tu vai ver o nome azul E tu clica nesse nome azul Pra vocês lhe darem ideia Pra qual série eu faço Como vai ser a série O nome da série A sede da série Etc Vou falar aqui com meu amigo Porque ele é Professional Minecraft E meu outro amigo também É Professional Minecraft E agora eu vou editar Agora eu vou editar E beijo grande Tchau Vou editar o resto Porque vai ter que editar Porque daqui a pouco Desculpa se vocês estão coisando Peraí Ah não Ah não Peraí Microfone Ok Tá bom Vocês estão me escutando Né Peraí que eu quero Tener uma coisa aqui É isso aí que está pedindo Like Deixa eu tentar fazer um dedo aqui Nunca Eu nunca tentei fazer um dedo Que merda Tá É um dedo bem bonito Tá Não Ele me respeita Tá Vamos aqui Não burro Apaga isso aí Como é que apaga meu Deus Nossa Apaga Só apaga Tá Vamos aqui Aqui ó Tem Pra você Aqui ó Segunda Segunda Quarta Sexta Vai ter Esse game aqui Esse aqui ó Que está um circulozinho Segunda Quarta Sexta E terça E quinta Vai ter O famoso Minecraft Talvez Nesses dias de sábado e domingo Possa ter Possa ter Among Us Sim Eu vou amar Gravar Among Us E Talvez Outro dia Eu possa trazer Algum outro game Tipo diferente Nossa senhora Talvez Diferente Talvez Talvez Toca a boca Aqui Toca a boca Esse negócio aqui Trava muito Não vai dar de gravar Suspects Já trouxe E Desperfects Alguns games Que eu tenho Posso estar trazendo Tá Tchau Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Que eu vou ser no meu nome Porque Agora Onde é que eu Vamos meu Deus Abaixa o Disney Faça uma conta aí Pagar não sei quantos por mês E tchau Só vou escrever um negócio aqui Aqui Pega o pincel Aqui 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 Uma bolinha aqui E Aqui É o silo Tá bom Tá Deixa o link O link Tem um link na descrição Que vocês vão amar E A foto que tá aparecendo agora Essa foto Essa outra Essa outra Essa outra Essa outra Essa outra Essa outra No link na descrição Vai tá O coisa da loja do Felipe Neto Tá Não é minha loja É dele Vai tá www.felipenato.com.br Sim É a loja do Neto To Zu Ele odeia o Victor Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Aqui Vai ter Sábado Domingo Among Us Aqui ó É mesmo Nem lembro Mas É Segunda Quarta Sexta Terça Quinta Pois é A série Minecraft Eu vou falar Aqui com meus amigos E vai começar Já Segunda Vai ter O 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 Ali Meio Que Tem A Voz Do Jabiraca Do Google Do Tchau Beijo Tchau Beijo Tchau Eu não queria iniciar o vídeo Agora Se você ficou até aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Que eu estou falando Porque você Não está fazendo O que eu sei Por favor Eu já tenho 21 inscritos Vamos tentar Bater a meta De 300 Fail Se eu Bater 300 Inscritos Neste Canal O Que eu faço Eu vou Eu vou gravar Minha mão Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou cavar Uma montanha Entreira No criativo No Minecraft Tá pronto Tá É Eu vou gravar Um Eu vou quebrar Uma Uma montanha inteira A maior montanha Que eu trago No Minecraft Eu quebro Beleza E vai ser um vídeo Muito rápido Espero que vocês gostem E beijo Tchau Deixa o like É sério Deixa o like Tchau Tchau Tchau